Eita rapaziada, mais um vídeozão se iniciando. Primeiro Bike Vlog, filho. Primeiro Bike Vlog. Eita. Rapaziada, rapaz. Ninguém na rua. Ninguém na rua, rapaziada. Vocês estão gostando do Bike Vlog aí. Aqui não é assaltado, não. Aqui não é assaltado. É atualizando. Não chega na dúvida, vai ficar mais tranquilo. Vou dar uma voltinha, uma coisa pra testar, entendeu? Esse Bike Vlog aí. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Olha que frio! Ai não! Não pode passar por cima, né? Passar por cima que é melhor. Aqui não tem como! Eu fico encrado! Vamos embora! Quero levantar mais rapaziada! Esse aqui é o melhor, né? Vambora! Aventarinha danada! Pincelou! Não! Se quiser não me dar um togura aí, beleza! Aqui vocês não vão escutar muito, rapaziada! Tá ligado? Não vão escutar muito, mas... Caralho! Caralho! Vou cortar essa parte aqui do bote! Vambora! Descidinha aqui na regola! Descidinha aqui na regola! 500 Descidinha! Eita! Sim! Eita! V symbi Increio na regola de demain! Quero visitamos os seus irmãos de agora! Primeiro, telefone, tradicional... o serviço da minha mãe aqui, a esquerda, o bramilzão ali do lado direito vai para o HH, que é o Unicentro eu vi ali o verbo rapaziada, não dá não, carrei ninguém, mas de domingo também, sete horas que é, vamos gravar vídeo, sacanagem, brincadeira, lembra, tem que trocar de mágico, tive um morrinho ali meu Deus o 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 rapaziada, vamos morrendo, vambora deu uma voltinha tá pra casa rapaziada 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 Olha esse é pesado. Olha esse é irmão, pai. Vai pedalar lá que eu não manjo muito doar sem mão. É meio osso, né? Pois é, quero que vocês comentem aí, entendeu? Vocês gostaram do... Tipo assim, gravação... O áudio eu não sei, eu até entendo se o celular ficou um pouco ruim, né? Mas tô gravando com o fone... Vai estranhar. Tô gravando com o fone do celular mesmo, entendeu? Olha o ciclista ali, que tá vindo também, acho que tá indo pra bananal. Tô gravando com o fone, mas só quando eu tô gravando com o celular, entendeu? Eu não sei se tá ficando bom. O outro ciclista ali, ó... Você não vai na contra a mão, mano. Tá ligado? Vai na contra. Encontrei outro ciclista. Aí, vai pra cá. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Bom dia pros caras ali, rapaz. Tô morrendo, mas... Pazia, daí vocês comentem aí se vocês gostaram, entendeu? Se precisa, quer que vocês sobe mais um pouco a... A câmera, entendeu? Aqui é a coteara. Cotearam aqui. Caralho. Já morri. Pegar a pista de casa de novo ali, tá ligado? Pá, fala aí. Se pá, se eu gostar da gravação, não sei se a câmera ficou muito baixa, tá ligado? Não deu pra pegar a rua assim, tá ligado? Eu faço outro vídeo, mas se eu gostei, vou cortar o vídeo, não deu pra primeiro... Vai pro vlog, né? Acho que eu falei até errado. Não sei se eu falei motovlog, mas... Eu, velho, a cuba aqui é molestuada. Cê é louco. Tá. Não cai nas coisas, não. Pelo amor de Deus. Cê é louco. Já vão pro... Hoje não é só. Vai ficar igual as outras genais. Vai ficar todo... Cê é louco! Deu um monte vídeo assim. Vai ficar. Ah, mora. Não for baixo não. Por cima. Foda-se. Vamos subir para ele. Já subi. Vou descer daqui. Poxa, tem que jogar na marcha leve agora Ah, diz que ia andar não Ah, rapaz, eu falava pra vocês Ali na frente É um bueiro, né? Tava vindo de noite com o Com o Gonê, né? Rapaziada, eu bem Falei, pô, vou descer da bicicleta pra ir carregando Empurrando, né? Pô Você que diz que o meu pneu passou No buraco certinho ali? É ali, ó Não vou tirar, não vou sair da barca, mas é ali, ó Não sei nem se vai dar pra vocês, né, não Vai dar não, vai aqui, chegamos Nossa, tá aí feita, rapaz Bati o peito no negócio da mara É, vamos mudar de margem Nossa, o motor Após o lado, eu acho que me deu certo, hein, cara Vai pro lado, deu certo Passei de centro, fui dar um rolezinho Tinha um menino encaminhando ali Várias, né? Isso que é o bom Domingão já Quer ser que rende? Né? Vambora, Branco Espera que você andava de terra, pô Vou encerrar o bicho na rua de casa E na terra, pô Tinha um rola de terra Pô 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 Fica demais, pô Pai, rapaz Desce a rua de casa Ligado? Uh Chegou, rapaziada É isso aí Mais um vídeo no canal Muito obrigado aí, tá ligado? Todo mundo que tá aí comigo aí Nessa luta Não vou desistir E até a próxima Valeu Tchau